E aí Saudações galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Gui Shooter, voltei galera, com a continuação da gameplay de Resident Evil Zero É isso aí, Resident Evil Zero Agora eu vou carregar, esse que foi o último jogo que eu salvei Carregando Carregado com sucesso E, bora continuar Você está entrando em um mundo perturbado Deixa eu ver aqui o inventário da Rebecca Está cheio agora do Billy Tem dois espaços disponíveis E no dela eu vou descartar Essas fitas de tinta para poder pegar o fusível que está aqui no chão Que para mim, esse regulador de entrada da bobina não deixa de ser um fusível Se não são a mesma coisa Devem ser primos Antes de eu entrar aqui com esse panel Vou trocar para o Billy E com ele eu vou pegar Esse galão de combustível Que é o tanque de gás E também um cartucho da munição da Magno Que no final da gameplay anterior eu tinha deixado essas três munições aqui no chão Peguei Agora ele está com o inventário cheio E não posso esquecer de pegar essas outras duas munições Quando eu descer Com a Rebecca Agora eu vou voltar a controlá-la Pronto Esta máquina regula a entrada e saída de energia Você pode usá-la Falei no feminino Mesmo estando escrito no masculino Por se tratar da máquina Para ativar o bonde É o que eu faria agora Vou usar esse regulador de saída da bobina Usei E agora O de entrada Usei também Bingo Restabeleceu a energia do bonde Bora pegar o bonde E dar no pé desse lugar Descer para a escada Sim Agora com ela Vou pegar as duas munições Que estão bem aqui Granadas ácidas E agora As granadas incendiárias Que são de carosene Bora Billy Bora pegar o bonde E dar no pé Oi Só que não Ah Tinha que ser você Ô bicho feio Mas sai de cima do Billy Solta ele Ah os dois cairam Que bosta Fiquei com menos de um personagem jogável Opa Algo me diz Que tem alguma coisa pior para acontecer Olha para trás Eu rebeca Deu ruim Ah tinha que ser você Herou Ai vai me acertar Herou de novo Continua errando Ele tá vindo correndo Atrás de mim Todo desgonçado Não Tá vendo aí Todo desgonçado Ele anda rapidão Fica aqui atrás Toma Ai me erra Isso Toma Tomou Moreu Que lindo Dois trecos Com a munição incendiária Que ele morre mais rápido Colocar de volta A munição que estava Ai que beleza Não perdi dano Para esse bicho Ruim da porra Agora sim Dá para poder pegar o bonde Não Não tem energia Passando Opa Ficou faltando uma letra A Depois do P Mas deu para entender Pelo bonde Algo deve estar Errado No regulador De energia Ah tem que voltar Para cima Subir pela escada Sim Tive que descer Agora subindo Depois tem que descer De novo O que que deu De ruim aqui Essa máquina Ah já tinha Dido isso Vou ler de novo Não O regulador De saída Da bobina Está faltando Ai está aqui no chão Ah não tem como pegar Outro com o vental cheio Eu esqueci Vou descartar você mesmo Já te pego de volta Munição Essas Porcaria aqui no chão Esses bichinhos Esgodimentos Que deve ter tirado Nesse regulador De saída Voltou para o lugar E aí a energia Voltou a ser A restabelecida A energia do bonde Peguem Não faz isso não Trocou a câmera Descer de novo Trocou a câmera Aí eu continuei Com o mesmo Movimento No controle Aqui Para a personagem E ela mudou De sentido Agora sim Vamos Bora Entrar no bonde Tem como Interagir com alguma coisa Aqui Tem um cadáver Sentado lá Direito da tela Aí tem uma arma Na mão dele Que arma é essa? Deixa eu descartar aqui você A Magno Que beleza Arma lindona Não tem mais espaço No inventário Ligar o bonde Sim Ah finalmente Vamos sair desse lugar Espero não voltar mais Para cá Já te pego munição Tem que ser por aqui não Tem que ser então Para o mesmo lugar Que eu entrei Nas ervinhas Vai para o chão E você também Vai para o chão Quanto tempo Que eu não vejo Uma ervinha E dessa vez Peguei logo duas Que bom Não vou Usá-las agora não Só misturá-las Pegar a munição De volta aqui Que eu deixei dentro do bonde O ruim de ter só Seis passos no inventário É isso Tem que ficar deixando Armas Munições Equipamentos Itens E por aí vai No chão E avançando no jogo Vai ter que ir pegando E colocando de volta No chão Pegar aquela munição Incendiária Tem mapa? Não Pelo menos Já sei que tem Uma porta trancada aqui Está trancada Pelo outro lado Então O que me resta É só vir para cá Só tem essa porta disponível Tem zumbis? Não Ah, tem esse elevador aqui Antes de entrar Que a porta lá Vou vir para cá Só tem essa porta aqui Pelo menos Ela é acessível Zumbis Não Alguma coisa me diz Que vai dar ruim aqui Está muito silencioso Está muito tudo quieto Isso não é normal Ah, deixa eu descartar aqui A munição Estou com o inventário cheio Se eu tiver que pegar Alguma coisa aqui Ah, sabia Não ia vir aqui à toa Algo está sendo mostrado Um ser humano De gigante Está suspenso Em um fluido Bio-orgânico Dentro de uma cápsula Que ele continua lá dentro Imaginei, galera Que tivesse Pegar alguma coisa aqui Ah, uma chave Chave da fábrica Que bom Já pego já essa munição Uai Tomei um susto Uma puxão Ai, tomei um susto, galera Ai Não Desgraçado Ai, perigo Não estou mais em perigo Morreu Morreu Ai, tem mais outro Vindo dali Que bosta Só tem um teco Não Não vai encostar em mim, não Não morreu Munição Munição Ai, a munição está no chão Ai, tomei Vou tomar Espera aí Morreu Morreu Ah, galera Que bela jogada Deu certo Deu tempo de eu pegar a munição E matá-lo Ai, ai Ufa Pelo menos agora a Rebeca Está novinha em folha A vitalidade dela Está bem Olha lá Verdinha Hum, lugar novo Tem alguma coisa aqui dentro? Um spray A porta do armário Está aberta Não tem nada Dentro do armário Ué Como é que eu peguei o spray Então? Foi aonde? No chão? Tá, né O que eu sabe Eu peguei o spray Dentro Do armário Apesar que Me informou Depois que eu peguei Opa Granadas Depois que eu peguei o spray Aí de fato ficou vazio Aí até faz sentido Vou descartar também aqui No chão Essa munição Tem munição na pistola aqui Estou com quantas balas? Nove de reserva E agora eu fiquei com quantas? Trinta e nove Opa, tem alguma coisa piscando aqui na parede Será que é o mapa? É Que beleza Mapa da fábrica É um painel de controle Tem uma fechadura Hum Será que tem como colocar essa chave aqui? Porque faz sentido, né A fábrica Chave da fábrica Eu coloquei De fato fez sentido Opa, está vindo um Um elevador de carga Hum Interessante Tem a bobina da fita Bobinas das fitas de tinta, né Vou pegar A Magnum E a munição Que eu tinha deixado lá perto do bonde De frente pra ele E deixar naquela salinha ali Como eu tinha dito antes O ruim de ter só seis Espaços no inventário É isso Porque aí fica com o inventário cheio Ah não Mudou a câmera E acabei Continuando no mesmo sentido Que eu estava indo Aí ela voltou pra trás E aí tem que voltar Poder pegar aqui A arma E também a munição E deixá-los lá Aonde eu deixei os outros itens Eu já vi Não, 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 não Não, não Eu já vi E aí E aí E aí E aí Vai pro chão E você Tô na dúvida se você vai pro chão ou não Vai pro chão Eu pego a outra munição Essa daí é ácida Acho que ácida Dá um prejuízo maior dos inimigos Essa aqui é granada normal Não sei se dá um prejuízo Até trocar A munição Pronto Agora vou Pegar aqui a fita e salvar Carregando Salvando Salvo com sucesso Sala do painel Pronto Agora descarto Descarto também Quase não saiu A palavra Pronto Descartei as fitas também As duas Deixa eu ver se Tá bom O inventário do jeito que está Com espaço disponível Tem alguma coisa pra cá Tem alguma coisa pra cá? Não Não que eu cheguei a ver, né? Ir pra cá Não tem nada pra poder interagir aqui Ah, tem um painel aqui Abaixar a plataforma giratória Sim Não vai dar ruim Não vai dar ruim não, né? Ela está olhando Pra algum lugar Espero que não dê ruim Nada de zumbis Ah, tem um negócio piscando lá embaixo Deixa eu vir pra cá Pra ver Se pra cá deu Alguma coisa Ah, galera Pausar a gravação Voltei, galera Tive que pausar a gravação Porque Quando eu iniciei aqui O Steam Eu estava sem o serviço De internet E aí Como eu não tinha como Desativar o serviço O serviço voltou E apareceu na minha tela aqui O serviço que voltou Normalizou do Steam E aí Fez com que eu saísse Automaticamente Da tela do jogo É por isso que eu pausei A gravação Bora continuar Este dispositivo Parece ser usado Para ativar O elevador Tem uma fechadura Outra fechadura Devo colocar alguma Chave aqui Nesse dispositivo Não está funcionando Por agora Não Não é pra voltar Isso Essa porta Na porta diz Sala de segurança Não é necessário Vascular Esse lugar Menos um lugar Para poder ir Para cá Não é necessário Vascular Esse lugar Também Então tem que pegar Aquele item No chão Opa Não é necessário Você está vivo Você está bem Rebeca? Onde está todo Eles deveriam ter chegado Antes de mim Você não viu Eles? Isso é impossível Se nós irmos Vamos lá 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 Vamos Vamos Espera Eu tenho que encontrar Billy Billy Cohen? Você quer que encontre Esse criminel? Sim Mas Nós nos separamos Finalmente apareceu um membro Da equipe Star Opa, a chave do elevador Ah, então Deve ser essa chave que eu devo colocar naquela fechadura Será que é isso? Chave do elevador Que é um elevador É isso mesmo Que beleza, o elevador foi ativado Hum, vai dar ruim Uma pedra desigilizou Uma pedrinha Ai, que pesão é esse? Pé grande Ai, o bicho da cápsula Olha o tamanho do braço dele Olha o dedão Tinha que mandar um sinal feio Ele fez um sinal feio pra Jarebeca Que sinal feio, maldicado Atrevido Abusado Como que eu vou encarar esse bichão Ai, ela deu Cambalhota Rolou Não tem como eu desviar desse jeito não Ai, o elevador Não parece E ainda Portão Portão fechou Ai, que bosta Como que eu vou Enfrentar esse bicho? Ai, eu tenho que Sair da Da frente dele Dessa garra dele Ai, lembrei Galera Acho que eu tenho Que desviar somente Do lado oposto do braço Menor Braço maior Isso Toma Coçou Não posso desviar Pro lado do braço Maior dele Ah, ele não consegue me acertar Lembrei disso Olha o bundão dele Bundão feio Ai, ai Não me acerta Isso Ficou no vácuo Toma Toma só nas costas Não sei se ele morre não Parece que não Não leva dano Tá morrendo não Desgraçado Vou ficar sem munição Virou de novo Continua errando Toma Eu vou te acertando Meu último disparo Toma No bumbum Ai, acabou a munição Colocar A incendiária Virou de novo Toma Ah, qual foi? Tu vai morrer não Desgraçado Vai acabar a munição Mas só vou ter a pistola A munição da pistola Ah, tá de brincadeira Tu é invencível, é? Não 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 é Tomou Eu acho que ele morreu Vou colocar até a pistola Porque A única vez que ele Ficou deitada Voltou a ficar deitado Finalmente O elevador chegou Mas também só chegou Depois que eu matei ele Se é que eu matei Não sei Pelo menos Ele tá deitadinho Descansando Se não estiver morto Ele está descansando Estou no nível 3 No terceiro andar Selecionar um andar E agora Qual andar que eu vou? Ah, vou em cada andar Desde o primeiro No nível 1 até o 4 Poder conhecer os andares Não lembro Nível 2 Opa Nível 2 Eu gostava Agora nível 1 Que é o primeiro andar Tem zumbis Ah, galera Aqui Voltei para a mansão Estou debaixo da mansão No esgoto Não é bem esgoto não É onde Aqui o vagão do trem Tinha Colidido Chocado Chocado aqui no Na superfície Era o fim da linha No início do jogo E aí tive que passar Para o esgoto Para depois chegar Na mansão Então Não é nível 1 Vou para o nível 2 Tem zumbis Opa Tem alguma coisa Piscando aqui Munição da magra Tem munição da minha Belezinha Não Lançador De vilanadas Galera Se vocês estiverem ouvindo Minha cachorra latina Desconsiderem Que a janela do quarto Está aberta Ai Tomei Ai O latino da minha cachorra Não deixou eu escutar Os passos Dessa Desse bicho Vindo Eu tomei Que bosta Velho Minha cachorra Me atrapalhou Ah Fiquei no cuidado Está de sacanagem Pô Brincadeira não Voltar para o nível 3 Eu preciso pegar A munição Do lançador De granadas Que não tem munições Se é que eu tenho Como voltar Eu esqueci Que o portão Estava fechado Eu enfrentei o bicho Ai Cadê o bicho Ele rompeu Aqui Arrebentou o portão Ai galera Será que eu vou Enfrentar o bicho De novo Que absurdo Quero pegar munições Do lançador De granadas Se não Ai Não tem como Se recusa Se mexer Não tem como Usar o elevador De carga Para poder subir E pegar munição Que bagaça Ah não O nível 3 Já estou Sua besta É nível 4 Sua bestada Opa Ah esse cara De novo Pegar esse cara Vou arrebentá-lo Outra cena Ai ele lá Caído Opa Que bagulho é esse? Ai vai pegá-lo Pegou Ai ele ainda está vivo Ai Se lascou Só tem esse caminho Opa Galão de combustível Fiquei com o vento Achei Sortei com um vinho Para cá Opa As câmeras Assim de perto Ai tem um elevador Aqui O elevador Não está funcionando Parece que a energia Não está Passando Não tem nenhum O zumbi A porta já está aberta Opa Munição aqui Na pistola Tem alguma coisa Piscando aqui embaixo Ah Para salvar Tem alguma coisa Por que a gente interessa aqui? Vamos ao painel 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 de suprimento De energia Da área Da represa Designe Um ponto Para receber Energia A energia pode Ser fornecida Fornecida Em qualquer lugar Com dois pontos De distância Mudar pontos? Sim Como que eu vou fazer isso? Não lembro A energia Acendeu um monte de luzes Pelo menos sei que tem que ficar tudo verde Ah Ou faço lá em cima Ou faço aqui embaixo Ah Não deu Ainda não está recebendo Nenhuma energia Eu sei Aparentemente A energia Não está Restaurada Até que todos Todos os pontos Estejam ligados Então está de novo Opa Agora já acendi Onde não tinha acendido Será que é aqui? Acendeu também? Agora qual que eu vou? Vou nesse aqui Acendeu Acendeu tudo Oh que beleza De luz? Parece que a energia Foi restaurada Vou salvar aqui de novo Porque se eu morrer Já que a minha cachorra Fez eu perder dano Por causa dela que estava latindo Eu não escutei o bicho vindo E tomei de uma voadora Uma agarrada no ar No caso O bicho me acertou a garra No ar Ele decolou E me deu uma arranhada Com a garra dele Sala de controle Deixar a fita aqui no chão Não sei se Irei precisar dela No caso As fitas né São duas Vou pegar de volta A munição da Magne Descendo Tem zumbis Opa Ela mirou Porque tem zumbis Ai Ai tem um ali Não Nesse aqui na frente Aqui na minha frente Pra mirar O que tá mais afastado Oh fui Morreu Não Toma Não me agarra não Isso Rápido Recarrega logo Não me agarra Não me agarrem Isso Deu tempo de matá-los Moreram Ainda tem bastante munições ainda Da Pistola Opa Garrafinha ali no chão Mostra o que o vental é cheio Você vai pro chão Não Isso É pra usar Pra poder descartar Vem aqui Pro logo Ah Vou deixar Um galão de combustível aqui Os galões Tem três Eu pego aqui a munição Da Magno Como eu não tenho a Magno No meu inventário Vou deixar Deixar as munições Da Magno aqui E levo Os galões de combustível Tem as vinhas aqui Pra poder misturá-las Vou usá-las não Deixa eu ver Descartá-las aqui Deixá-las aqui no chão Pegar de volta Os molotovs Acho que eu vou Descartar aqui no chão Essa Nossa Dura de granada Estão na dúvida Se eu descarto ou não Não tem nenhum mapa Aqui Quer dizer Tem um mapa Eu tenho Na fábrica Mas não tenho Como visualizar Mais nada Aqui com o mapa Parece que o mapa É limitado Ah De novo Você Não Me agarre Desgraçado Me solta Solta logo Vai Vai me matar Não Não é pra ter Sair Interagindo com a porta Não Interagindo sem querer Ah Qual foi Guixudo Apertei o botão Sem querer Agora tem que Voltar lá E matar Aquele bicho Acho que vai Não sei se vai continuar Com o mesmo dano Que ele sofreu Pegar aqui As ervas Pega as Ervinhas Misturadas Pega as Ervinhas Misturadas Isso Que bosta Vai ser muita sacanagem Se ele tiver Respawnado Os danos dele Já joguei Dois Molotov nele Ai Tomei Deixa eu ver Se estou no vermelho Estou no vermelho Me cura Não Estão morrendo Pelo menos não Agora Ah Desgraçado Antes que você Me atacasse de novo Maldito Pegar o galão Lá De combustível De volta Porque se aparecer Mais garrafinhas Vazias Eu Já crio mais Molotovs Já que não tem munição Do lançador De granadas E como esse bicho Que eu matei agora Ele morre rapidamente Com fogo Então a única forma De matá-lo É com A munição Do lançador De granadas Incendiárias Ou com Molotov Tem zumbi Não Essa porta Não tem Fechadura Tem um buraco Em forma de Quadrada Nela Aliás Você poder Pegar alguma Manivela Sei lá Poder usar ali Deve ser Só tem essa porta Para poder interagir Ai zumbi Ai tem a garrafinha No chão ali Pega a garrafinha Pega a garrafinha Não quero ler nada Não quero pegar a garrafinha Isso Que bosta Deve dar a volta Do carão Poder pegar Interagir com Com a garrafinha E pegá-la Mapa da planta De tratamento Só tem você Só Não vou recarregar não Ver se eu lembro De não recarregar mais Para poder descartar Essa pistola Já que tem Uma pistola melhor Com o Billy Eu passo a usar A pistola melhorada Ver se eu lembro disso Eu tenho o costume De recarregar A pistola Qualquer arma Que eu esteja usando Essa máquina De pinball É diferente De tudo Que você já viu Infelizmente Está quebrada E não funciona mais Quem disse Que eu queria jogar Pinball Tem mesa de sinuca Aqui As bolas Estão de um jeito Como Se alguém Estivesse jogando Esse zumbi Era uma das pessoas Que estava jogando O mapa é bem limitado Opa Tem uma coisa Piscando lá em cima Do lado direito Da tela Ah Um cartão Eu acho que é um cartão De acesso Mas não tem como pegar agora Acho que só Consegui pegar Com a ajuda do Billy Um deve Ficar aqui em cima Nessa máquina Nessa empilhadeira E o outro ficar Em cima do cachote Poder ser levantado E pegar o cartão Imagina que seja isso Tem como interagir não Tem espaço Para uma bateria Ah Está sem bateria Além de não ter O Billy aqui comigo Também não tem Uma bateria Opa Mais ervas Mas não tem espaço Espaços Disponíveis No inventário Para poder pegar Elas Vou fazer o seguinte Como não mostra No mapa Que tem essas erguinhas Aqui E para mim Não esquecer De pegá-las Descarto você Você também Aí eu pego elas Misturo elas E as descarto Pega aí Isso Galão de combustível E os molotovs Não Molotovs não Não criei os molotovs Ah Sua besta Agora sim Liberou espaço Sua besta Burra Às vezes Não Esses vacilos Vacilos Galera Reparem não Voltei a ficar Com o inventário Cheio Sem que Consegui Carregar As ervas Comigo Tem zumbis Não Opa Munição Da Espingarda Ali embaixo Da calibre 12 Escopeta Ah Manivela Piscando Do outro lado Tem como ir para lá Ah Eu acho que não tem como empurrar Esses caixotes com A Rebeca Que ela é bem Magrinha Desnutrida Ela não tem força Para poder empurrar Não é isso Olha lá Não tem força Para poder empurrar Ela reclamou Que é muito pesado Deixa eu empurrar Aqui Para ver se dá Para ver Viola Fazendo um gesto Olha lá Fazendo um gesto Que não tem como empurrar Tadinha Tem que empurrar Só com um billy Então nada de pegar Essa manivela Agora Essa aqui Poder interagir Com o painel Depois que Empurrar Os caixotes Ou um caixote Não sei Tem essa porta aqui Não tem zoom Ah Estou pisando Naqueles bichos Gosmentos Opa É o billy Opa É o billy Aproveita pra poder beber uma água Ele lembrou de alguma coisa Não tem como interagir com esses cadáveres Na verdade não são cadáveres né São esqueletos Aqui na frente tem uma porta Está trancada Tem um painel aqui na parede Não tem como interagir com o painel Está trancada pelo outro lado Então só tem esse caminho aqui pra poder ir Tem que voltar Ah Eu acho que Ah não Eu tinha deixado algum lugar a munição da Magno Ah eu deixei lá atrás quando eu peguei Essas duas ervas Não Antes de pegar essas duas ervas Peguei umas outras duas ervas Que nem essa aqui Essas aqui ó Verde e uma vermelha Uma verde e vermelha Antes de enfrentar aquele bicho que eu matei Com os molotovs Aí tem que voltar lá pra pegar a munição da Magno Aí esmaguei de novo esses bichos Os momentos Tomem Ah não tem como pegar a manivela aqui com Com ela nem com o Billy Pegar aqui a munição da calibre 12 Na aclibre 12 Fiquei Com 22 balas Na calibre 12 O que eu gastava a A munição da pistola com a Rebeca Poder Dar essa pistola dele pra ela Já que Essa pistola dele é melhor Do que a dela Pra poder Ele ficar com a Magno Então eu tenho que ver se eu consigo Lembrar de não gastar Não recarregar mais a munição Quando eu usar a pistola Deixa eu resolver esse puzzle aqui De pegar aqui a manivela Apesar que eu vou precisar De dois passos no inventário Dois passos disponíveis Tem que pegar essa manivela aqui Dentro dessa sala e ao sair pela porta Tem que pegar O cartão que está em cima Lá na frente da empilhadeira, no alto Fica aí, Rebeca Agora como que eu vou resolver isso aqui? Espera aí Eu tenho que empurrar Se eu empurrar pra cá Não tem como vir pra cá Calma Estou pensando Estou pensando aqui primeiro Galera, pra poder não fazer besteira Se eu empurrar pra lá Tem como empurrar pra lá? Ah, não tem como empurrar nesses caixotes mais escuros Marrons Só esse aqui Ah, então só tem esse caminho aqui Vou empurrar Acho que só posso empurrar pra cá Parece Mas não tem como aí Vim pra cá Poder empurrar de volta pra lá Qual foi? Ah, tem como empurrar ali Tô tentando aqui pensar Onde que eu vou Acho que eu fiz caquinha Acho que não é pra ter feito isso não Ah, deixa eu ligar lá o bagulho A água Vou fazer Acho que a água vai ter que subir Vou deixá-la aqui Posicionar Posicioná-la Bem aqui em cima da máquina Porque eu preciso Estes controles Regulam a quantidade E a drenagem da água Nos tanques E controla a rotação Da grande Quem é da grande? Acho que é isso Usar dispositivo Encher Esvaziar Rotacionar E Rotacionar Deixa eu encher Esvaziar Pra poder ver Será feito Preciso primeiro entender Como que funciona Opa Ah, é lá pro outro lado Já entendi Entendi mais ou menos Esses controles Ah, regulam Não Quer olhei de novo não Deixa eu ver aqui Rotacionar Você não pode fazer nada Com ele agora Acho que só pode fazer com Ah, eu acho que só posso fazer Rotacionar ali O mecanismo Com água Sem água No tanque Espera aí Tem que rotacionar Primeiro Já que encostei Um caixote lá embaixo Rotacionar é? Vamos ver se é isso Não, não é Vamos ver se é rotacionar D Opa Voltar lá pra baixo Com ele Vai, subem Isso Ah, eu acho que é isso Tem que empurrar Até o final E trazer o outro Pra cá Será que é isso? Sei não Mas vou tentar Tá muito longe Ai Esse último Esse outro caixote aqui Não Nesse não É esse aqui Eu acho que é esse aqui Vai, porra Isso Vamos ver se é isso Suba aí Volto pra ela Vamos ver se é isso Que eu entendi Rotacionar É Vê Tanto faz Não, fica aí Esqueci de trocar É isso É isso, né Mas o problema Que deu ruim Como que eu vou Rotacionar o bagulho Ah, eu acho que eu fiz caquinha Não vai ter como Rotacionar Pra um lado E nem pro outro Ah, eu vou ter que sair da sala E entrar de novo Pra poder Ver se respawna A ordem das caixas Será que vai respawnar? Ou será que as caixas vão ficar No mesmo lugar? Ah, ele apareceu ali Do meu lado Ah, respawnaram Que beleza Isso aqui eu tenho que ir Agora eu acho que eu já Sei o que deu fazer Você vem pra cá Suba Rotacionar D Agora eu vou empurrar Essa caixa pra lá Pronto Isso aqui já está encostado Já Deve estar Agora eu vou empurrar Essa última aqui Até o final Ver se é isso Isso Finally Consegui Consegui alinhar As três caixas Finalmente Já te pego Já te pego já O manivela Acho que é manivela Só Vou ter Ter que descartar Alguma coisa Que eu descartar Aqui Você mesmo Não trocar não Descartar isso Os galões Decomutivo Já posiciono ele aqui Já Bora encher de água Encher o tanque de água Vai Ai What the fuck Galera Aquele caixote Saiu do lugar Qual foi Cadê ele Ah Eu acho que ele Não Ah galera Eu acho que ele Não Fica Submergido Num Num boia Não fica Emergido Melhor dizendo Acho que ele não Boia Tem que desfaziar de novo Água Não Sai Deixa eu sair da sala E entrar de novo Que bosta Tem que ser o caixote madeira Não aquele Claro né Parece azul Cinza Sei lá Escuro Tem que ser o marrom Tem que ser os caixotes marrons Que bagaça Estava muito fácil demais Estava muito fácil Poder ser verdade Respawnaram É As buzzers Tem que Ter um raciocínio bem Dinâmico Senão A gente se perde E faz a gente perder um bom tempão Em resolvê-los Não Já fiz merda Já fiz caquinha Galera Tem que sair de novo Da sala E entrar de novo Não posso mover Esse caixote Que eu movi agora Eu acho que eu não posso mover Esse caixote Porque se eu movê-lo pra cá Onde eu estou Onde eu movi antes Aí não vou ter como mover Aquela caixa Pra lá Ah tem como sim Pera aí Acho que tem como Movê-lo sim É Parece Que tem como mover Sim Pelo menos Estou elaborando aqui Uma Uma ideia aqui Pra ver se vai dar certo Se não der certo Eu tenho que sair da sala E entrar de novo Não Não dá pra ter subido Não Dá pra ficar aí Atrás No caixote Isso Fica no chão É De qualquer forma Eu tinha que estar em cima Do caixote Eu tenho que passar por ele E vir aqui Empurrar esse caixote Pra cá Até o final E agora Tem que voltar Empurrar esse caixote Aqui Vai Para de Sambar Aí Vai dar ruim Tem que Tem que Porra Aquele caixote Caxote Que eu tenho Com Emergir Que ele é pesado Não é demais Esse aqui Até o canto Lá da parede Pra ele não me atrapalhar Eu tenho que fechar Esse portão Tem que voltar A fechar o portão Não Sentido contrário Sua besta É ou é Ah Sua besta Eu tinha que estar Do outro lado Com o Billy Ah galera Tá difícil Aqui Mas eu vou conseguir Eu tinha que estar Do outro lado Com o Billy Ah Não vai ter como Empurrar o caixote Bosta É galera Tá complicado Aqui Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Pera aí. O problema é que esse cachorro aqui tá me atrapalhando. O objetivo dele é esse, pra atrapalhar, né? Eu tenho que tirá-lo dali. Vai, desça aí. Desça, meu filho. Obrigado. Agora eu vou ter que... Ai, ai. Tem que empurrar isso aqui lá pro canto. Pera aí. Não, é pra ter subido. Perdei o botão sem querer. É pra empurrar o caixote. Ah, não vai dar. Porra, pra cá. Aquele caixote lá já tá... Já vai impedir de eu fazer isso. Ai, ai. Pera aí. Vamos ver se eu consigo fazer de um jeito aqui. Pra eu ter que sair da sala e voltar. Esse buraco aqui não vai tá aqui à toa, né? Se der certo o que eu estou pensando, dessa vez vai funcionar. Ah. Ah. Pronto, dois caixotes já estão Dois marrons e agora esse outro aqui Vai, empurra ele É, galera, agora parece que vai dar certo Opa, deu certo Vamos ver se eu consigo fazer com que ela Enche aqui o tanque de água Com ele em cima dos caixotes Ou se eu tenho que sair Ah, tem que sair Não posso encher O tanque com água Com ele em cima do caixote Como que é perigoso Se ele não ia cair do caixote Ah, finalmente Consegui Tem nada pra cá É só É, falei manivela, galera Mas na verdade é válvula Agora que eu lembrei Na hora que eu peguei ela Apareceu lá, cabo Dei válvula Eu lembrei que é válvula E não Manivela, manivela É diferente Bora, Rebeca Apareceu o zoobriche Não Vou jogar com ela Porque tem que gastar munição Na pistola dela Não anda nele Nem vem pra cá Tem alguma coisa pra cá? Entendeu Dá uma olhada aqui Naquela porta vermelha Que eu tenho aqui Tem um ponto de salvamento Lá embaixo Apareceu o zoobriche Apareceu Calma aí, Billy Deixa eu Usar minha munição Deixa Acho que essa aí É Arma equipada Fica Tenho 11 balas Pra poder gastar Duas balas ainda Agora sim, Billy Já vou atacar com ele Não Não, ela recarregou Recarregou Ah, recarregou Ai, me lasquei Eu esqueci de Ai, que raiva Desequipa de volta Não deu certo Minha estratégia Me lasquei Que bosta, velho Eu esqueci Esqueci De não deixá-la De não deixá-la Recarregar Eu esqueci De desequipar A pistola Com ela Como ela foi Controla Pelo NPC O NPC Burro Do escambau Recarregou A munição Tem mais um bicho Pra cá? Não Pô, que bosta Que bosta, velho Se tivesse como tirar As balas que estão no pente aqui Da pistola Mas não tem como Só você mesmo Pra fazer isso Fortão Musculoso Saradão Pegar a munição Aqui com ele Munição da magra Que eu tinha deixado Atrás dessa porta Ainda bem que eu lembrei Tem zumbi Não Tem nove balas Cartucho com nove Com mais conto Que eu nem lembro Conto que tinha aqui Ficou com 17 Fiquei com 17 Que beleza Mais oito balas Deixa eu dar uma olhada Aqui No mapa A magra está longe A magra está ali Não Combustível É que se é a magra Também não Cadê a magra? Bora voltar Show Equipar a pistola Com ele Vou fazer até melhor Deixar a munição com ele Pronto Aí dessa forma Acabou a munição Com ela Independente se eu estiver Controlando ela ou não Ela não vai recarregar Tem zumbi? Tem Só não estou vendo Tem bastante Acabou a munição Isso aí Vamos Descarto logo Tchau Um zumbi Zumbi longe Lão Zumbi aqui pertinho Aqui ó Desgraça Já está ficando sem munição Pelo menos Pelo menos Tomou uma mordida Aí não Levou dano Mais algum? Tem Não Tem não Tem Vem pra cá Vem pra cá Pronto Deixei sem Por enquanto Sem arma Ai no chão Desgraçado Ai toma Que delícia Perdeu o crânio Tem alguma coisa Aqui no chão Piscando Que isso? Ah Cabeçudo É pistola Que eu descartei Ai Pra cá Não tem nada Opa Munição da pistola Tinha alguma coisa assim Agora tem que dar A volta Tem uma escada ali Ai vai sair aqui em cima Não sei se eu Vou pra lá agora não De repente se tiver aqueles Bichos Tipo lagartos Sei lá Mais fortes Vou acabar não tendo munição O suficiente Pra poder matá-los Eu preciso pegar Munição Pra essa belezinha E preciso também pegar Magno Eu quero fazer isso agora Mas depois eu volto aqui Tem que subir Ai desgraçado Não morreu Pronto morreram Tem que me curar Tem Tem que curar ela Ela morreu Pelo menos não agora Eita ruim Que bosta Velho Tem mais dessas pregas? Não Ah eu acho que aqui Na sala de salvamento Acho que vai ter mais nenhuma Dessas surpresas Negativas não Não tem Um lugar de paz De sossego Opa munições Do lado direito da pistola Vou pegar com ela Tem um espécie aqui Em cima da cama Será que é um cadáver Isso aqui E munição Que dá Não tem nada Isso aí De áreas Já é que pulou Deixa eu passar aí Opa O que que isso aqui Tá pichando Ah Já pego você Tem mais alguma coisa Pra cá Tem nenhuma surpresa Desagradável Desagradável não Opa Air Vince Spray Tem um documento Aqui em cima da cama Vários lugares Estão manchados De preto Com sangue seco Não 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 E ir em documentos Nos arquivos Tem mais nada Aqui Pra poder Interagir Deixar aqui No chão O spray Não Trocar não Descartar Isso Isso aqui Eu vou levar Ou não Vou levar não Descartar também Que eu quero Vim por esse caminho Não Quero voltar Galera Poder pegar munições E deixar As munições Aqui Eu não sei se eu vou Precisar voltar Deixa eu ver aqui Passar pra essas duas portas Ali Vou sair ali em cima Aí tem um elevadorzinho ali Sai ali Aí tem muito lugar Pra poder ir ainda Então eu prefiro voltar E pegar o que ele tem que pegar Pra deixar os dois Mais fortes Assim no sentido de Armamento Bem mais equipados Como eu tô voltando Não sei se Irá respawnar algum zumbi Vou logo pra cá Pra cima E vou com ele Subir pra escada Sim Deixa eu ver O que tem aqui em cima O que tem aqui em cima Melhor dizendo Já apareceu logo mirando Tem Deve ser que as criaturas Aqueles lagartos Ah não São zumbis Desequipo Documento relatório Do investigador 2 Vou ler também Vou ler também não Ai tem isso cada vez Sai de perto Antes que ele Sai do lugar E me agarre Ai as 20 Dá pra pegar essa outra Dá Deu Deu Por exemplo Pelo menos já tem Ervinha Pra poder Curar o Billy Mas não vou curá-lo agora não Tem mais alguma coisa pra cá Ai tem um cilindro ali Parece algum tipo De produto químico Colocar no kit de mistura Sim Produto químico verde Já está no seu kit de mistura Adicionar produto químico Eu já fiz isso Já Já fiz Ah tá Mudou outra frase Ai acabei não lendo galera Eu avancei Achei que fosse a mesma frase E acabei não lendo Então quem quiser Leia galera Peço ai por favor Que pause O vídeo E leia Por gentileza Eu achei que era a mesma frase Ai por isso que eu saí apertando Pelo menos já mudou O kit de mistura No inventário dela Já eliminei um lugar Que depois não precisarei Ir lá pra cima Já faço logo Perto aqui da curva Antes de fazer a curva Melhor dizendo Eu já miro logo Que a gente tiver Respawnado alguns zumbis Ai como os personagens Miram automaticamente Quando tem zumbis Inimigos Ai se tivesse zumbis Eu saberia Suba ai É Ah tá Pensei que ele ia ficar pra trás Foi aqui que eu Tinha deixado Tem ali Eu acho que Acho que é fita de tinta Que tá aqui no chão Se não me engano Ah deixa eu Ver de fato o que é É Fita de tinta Preciso ir até lá não Deixa eu passar ai Não é pra te empurrar não Pra poder passar Ah acho que eu vou ter Como eu vou voltar não Galera Que bosta Aquele elevador de carga Não tem como É Interagir com ele de novo não Não tem nem como Passar pra ele É Porque ele fica meio errado Tem que avançar Não posso voltar não Fica muito tempo sem jogar Galera Dá nisso Esqueci Não tem como voltar Mas pelo menos Deu uma bela avançada Não meu filho Vem aqui junto Comigo Ah qual foi Ele ficou lá em cima Cara Tá de sacanagem Maluco Pô Tô esperando o jumento Subir na plataforma Não subiu Vem drama Vem aqui Sai coisa lerda Isso Que bosta Eu nem pertei O botão pra ele ficar Lá atrás Ficar parado NPC burro No caso não é um NPC Que é burro No caso é a inteligência artificial Que é burro No caso é a CPU né Que controla O personagem Que a gente não controla Agora Só faltam duas portas Não Só uma Não são duas Essa e mais outra Será que os bichos Respawnaram? Não Ainda bem Agora eu vou ter que Carregar essa erva Com ele Deixar a calibre 12 Equipada Tem 17 Balas De reserva No cartucho Tanto da calibre 12 Quanto da magro Nela também tem Umas munições bacanas As fitas de tinta Aqui É Deixa eu confirmar aqui É isso aí Galera Vou gravar aqui Pra poder encerrar Essa gameplay Carregando Salvando Salvando E voltarei em breve Na continuação Dessa gameplay Salvo com sucesso Alojamentos Alojamentos E aqui eu encerro E tamo junto galera Até A continuação Dessa Gameplay Até lá Até lá Tchau Tchau